Você tem noção de quantos personagens mudaram totalmente de aparência desde que foram criados até os dias de hoje? Mudar faz parte da vida, todos concordamos. E o engraçado é que parece que a mesma coisa acontece com alguns personagens de desenhos animados, como por exemplo o professor Otônio, pai das meninas superpoderosas. No episódio piloto do desenho das três irmãs que combatem o crime, o personagem era mais baixinho e não tinha uma vasta cabeleira preta. Depois que o desenho foi aprovado pelo estúdio, os desenhistas resolveram mudar a aparência do paizão das meninas e deixaram ele como nós conhecemos hoje. Meio difícil pensar nele de outra forma, não é? Mas o professor Otônio é só um dos personagens que sofreram mudanças drásticas. Hoje vamos te contar muitos outros pra você curtir. Então pega a pipoca e se ajeita na cadeira, que tá começando mais um T em Vídeos. Encanto é realmente um filme encantador. Aquelas garotas da família Madrigal são todas demais. Mas vamos falar de um dos poucos homens da família. O tio das meninas. O Bruno. Inicialmente, o conceito criado pra representar o personagem que consegue ver o futuro era bem diferente do que chegou nas telinhas. A versão do filme do Bruno foi uma das escolhidas entre várias que foram criadas. Os diretores acharam que o design do personagem ficou mais condizente com a ideia que queria passar do Bruno. Um pouco mais enigmático e envolto em mistério. E acabou dando super certo. Com certeza se você não cantou, pelo menos algumas vezes já ouviu. Pode admitir, a gente sabe que a música é bem legal. Mas o pior é que se a Elsa do filme fosse como haviam imaginado, nem teria essa música. E muito menos a própria personagem. E Elsa seria então essa rainha. O que a tornaria a vilã do filme. E pior, ela e Anna nem seriam irmãs. Ela teria cabelos pretos e mais curtos, em vez do platinado que vemos em Frozen. Então por ser a vilã, o conceito dela seria bem menos agradável, vamos dizer assim. Mas ela não ficou má e nem morena. E tivemos a Elsa que todos conhecemos no filme. Com certeza os Simpsons mudaram muito ao longo dos anos. Pra confirmar isso, é só ver como eram os primeiros episódios desenhados por Matt Groening. O criador do desenho. Mas na verdade, a gente quer falar de um dos personagens do desenho da Família Amarela. O Sr. Smithers, fiel ajudante do Sr. Burns e seu braço direito, apareceu pela primeira vez no terceiro episódio da primeira temporada. A Odisseia de Homer. E o engraçado é que nessa sua primeira aparição, o Sr. Smithers é negro e tem o cabelo azul. Os criadores do desenho disseram que na verdade isso foi um erro no momento de colorir o personagem. Já que a ideia era que todos eles fossem amarelos, porque era a cor de tinta mais barata. Mas tiveram ele assim pro primeiro episódio. Mas em todos os outros ele passou a ter o tom amarelo, característico dos Simpsons. Literalmente tivemos um show de emoções em Divertidamente. Um dos excelentes filmes da Pixar. E sem dúvidas, uma que marcou bastante foi a meiga e fofa tristeza. O interessante é que inicialmente os desenhistas não a desenharam daquela maneira meiga e doce. Em algumas ideias propostas, ela teria um gorrinho e vestiria uma espécie de pijama o tempo todo. E em outra, ela teria um cabelo um pouco diferente. Mas acabaram escolhendo a versão que foi nos cinemas e também tá no Disney+. A gente ainda vai te mostrar mais seis personagens que mudaram muito mesmo. Tá curtindo a lista? Então comenta aqui embaixo, hashtag Scooby. Porque a gente vai falar agora desse desenho marcante. Scooby-Doo é um desenho animado que já foi assistido por pelo menos umas três ou mais gerações de crianças diferentes. E a turma do dogue alemão medroso quase sempre era composta por quatro jovens intrometidos. Como falavam os vilões que adoravam desvendar mistérios. Um dos quatro jovens é o medroso salsicha, melhor amigo do Scooby. Mas a Warner, atual proprietária dos direitos da franquia, resolveu, digamos assim, quebrar o padrão. E deu uma repaginada no personagem. E por esse motivo ele foi no novo desenho da Velma desenhado como um jovem afro-americano. E apesar das mesmas roupas, a aparência ficou bem diferente. Além do tom da pele. Inclusive ele não tá mais tão medroso. O que era uma marca registrada do personagem. A gente não sabe se nos próximos desenhos do Scooby, porque com certeza vão ter próximos, o personagem vai ser mantido com esse mesmo design. Recentemente a Velma, uma das integrantes da equipe da Máquina de Mistérios, ganhou seu desenho solo. Mas originalmente ela fez parte de algumas séries do Scooby. Não todas, mas uma coisa sempre foi a sua marca registrada. Ela é a mais inteligente do grupo disparado. Talvez por isso tenha ganhado sua própria série. Assim como o salsicha, que a gente acabou de falar, sua principal mudança tá relacionada à sua etnia. Velma apresenta um tom de pele mais escuro, mas manteve seus cabelos e um tom de vermelho. No caso dela, ela não é de ascendência afro, mas sim indiana. Mais uma quebra de padrão que a Warner promoveu com o lançamento do desenho. A série manteve a pegada focada em mistérios, mas adquiriu um ar mais sombrio e adulto. Sempre que se fala em Superman, a imagem que vem à mente é de um cara forte que sempre faz o bem e que é bem bonitão. Só que no filme animado Liga da Justiça, Deuses e Monstros, vemos uma realidade alternativa, onde Superman ainda é de Krypton, mas não é filho de Jor-El, mas sim do General Zod. Além disso, quando sua nave pousa na Terra, ela não é encontrada pela família Kent, mas sim por uma família de imigrantes mexicanos. E o seu nome não é Clark, mas sim Hernan Guerra. Por esse motivo, ser filho de Zod e ter uma criação mexicana, a aparência dele muda drasticamente, possuindo traços latinos e utilizando uma roupa diferente sem sua capa. E sim, sobretudo, e botas pretas. Além disso, a cueca por cima da calça também foi retirada. Em sua aparência, vemos um cavanhaque, que demonstra a ligação genética com o General Zod. Não é só de desenhos super engraçados que vive a Nickelodeon, já que a empresa é responsável por um de aventura dos mais legais de todos, Avatar, a lenda de Aang. E as aventuras do pequeno Aang não seriam as mesmas sem a sua amiga e depois namorada Katara, uma das dobraduras de água mais talentosas de todas. Em 2010, foi lançado um filme chamado O Último Mestre do Ar, que transformou a história em live action. E essa foi a primeira mudança na aparência da Katara. No desenho, ela possui uma ascendência mais voltada para o povo Inuit, que são indígenas esquimós. Mas no filme, ela foi representada pela atriz Nicola Peltz, de ascendência austríaca e russa. Então, isso com certeza foi uma grande mudança e deixou a personagem totalmente diferente. Só que a Netflix está produzindo uma série em live action também, e pretende ser mais fiel ao desenho, que explora muito mais a cultura asiática. E a atriz escalada para viver a Katara será a Kiyawent Yutarbel, de ascendência indígena. O que tem muito mais a ver com a personagem do desenho animado. Essa segunda mudança, eu acredito que vai colocar Avatar no rumo certo. Pato Donald, depois do Mickey, talvez seja um dos personagens mais amados da Disney. Quem nunca imitou o jeito de falar dele que atire a primeira pedra? Quem vê um pato de penas brancas usando uma roupa de marinheiro, com certeza sabe que é o Pato Donald. Mas o que poucas pessoas sabem é que na primeira aparição dele, ele era completamente diferente. A versão dele, que a gente conhece em um desenho animado, é muito diferente de um pato de verdade. Mas no livro chamado As Aventuras de Mickey Mouse, de 1931, temos aquela que seria a primeira inspiração. E por que não a aparição de Pato Donald? Ele era muito mais parecido com um pato de verdade, e não tinha roupas de marinheiro. Poucos anos depois ele apareceu em um desenho animado, mas ainda bem diferente do atual Pato Donald. E daí ele foi evoluindo para se tornar o que a gente conhece atualmente. Mas com certeza ele mudou bastante de 1931 para cá. Agora a gente vai falar de Selina Kyle. Uma das vilãs das histórias do Homem-Morcego, que nem é tão vilã assim, né? A mulher gato vive entre fugas e amores com o Batman, utilizando sempre aquela roupa preta e aquele chicote típico. E quem já assistiu algum episódio ou filme do Batman, sabe que ela sempre usa. E a sua identidade sempre é protegida por uma máscara também preta, o que a torna alguém perfeita para se movimentar à noite sem ser notada. O que é a intenção dela, já que é uma ladra, não é mesmo? Mas o mais interessante é que ela nem sempre usou essas roupas coladas e escuras. Se a gente voltar no tempo, na era de ouro dos quadrinhos lá pela década de 40, na revistinha número 3 do Batman, vemos que a mulher gato era totalmente diferente. Na verdade, ela usava uma roupa amarela e uma capa laranja. Além disso, ela utilizava uma simples máscara de gato. O que convenhamos era uma parada muito menos legal do que o design atual. Eu acho que também menos estiloso. Esses foram os 11 personagens que mudaram drasticamente. Qual deles você achou que teve a mudança mais legal? E qual você achou mais bizarro? Não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima, valeu!